...de Paramotir. Daniele Campos tem os detalhes. As renúncias partiram deste morador, que elaborou uma cartilha com 43 páginas, informando algumas irregularidades na prefeitura de Paramotir, a 100 quilômetros de Fortaleza. Marcelo teve acesso ao material através do portal da transparência do Tribunal de Contas dos Municípios. Uma delas se refere ao fato que vários parentes do prefeito possuem cargos na prefeitura. Para ele, nepotismo. A família do prefeito ocupa os principais cargos de secretários, né? A primeira-dama, a esposa do prefeito é secretário de Educação, o outro irmão é chefe de gabinete e secretário de Ação Social ao mesmo tempo, né? O outro irmão é secretário de Agricultura, o cunhado do prefeito é secretário de Administração e o primo do prefeito é secretário de Obras, né? Marcelo afirma também que os secretários do município se beneficiam com muitas diárias. O prefeito e sete secretários de 2007 pra cá, eles já oferiram em torno de 260 mil reais só de diária, né? Sendo que o ano passado, o secretário de Saúde, ele passou e recebeu de diário correspondente há seis meses de trabalho. Outra denúncia é em relação ao consumo de combustível nos veículos da prefeitura. Esse combustível, se você pegar um carro popular, dá 29 voltas ao redor do planeta. E esse mesmo combustível também dá pra um carro popular ir três vezes a lua. Então é muita coisa, né? Outros moradores denunciam que no único hospital da cidade, os médicos só atendem duas vezes por semana. O médico que tem aqui sai segunda-feira e quinta-feira à noite. Ele atende das sete horas até a meia-noite. Até de 80 a 100 pessoas, talvez faça consultar. Às vezes não dá tempo, os que moram no Monchim vão embora até sem ser atendido. Algumas pessoas procuram outros municípios, como Camindé, Caridade, e muitas das vezes nem é atendido, porque precisa de uma referência. Às vezes volta sem ser atendido, né? Quando se diz que é do Paramonti, não é atendido. A não ser que a pessoa chegue e imita o endereço, né? Tem que inventar o endereço pra dizer que é de Camindé, pra dizer que é de Paramonti. Fomos até a sede da Prefeitura em busca de respostas. Segundo o prefeito Marco Aurélio Santos, ele está sendo vítima de perseguição política. Em relação ao fato de ter parentes em algumas secretarias, o prefeito informou que em 2007 o Ministério Público investigou e não encontrou irregularidades nas contratações. Já as denúncias de excesso de pagamento de diárias e uso indevido de combustível, o prefeito negou as acusações. O gasto com combustível tem sido decrescente. Esse ano de 2009 foi bem menor do que o ano de 2000. Nós temos buscado isso porque a situação até nos impede, né? De gastar mais. A gente tem feito esse controle, assim, de certa forma até rigorosa com relação ao combustível. Questionado sobre o número de médicos no hospital, Marco Aurélio reconheceu o problema e disse que deve ser solucionado. Está se resolvendo o problema. Agora é uma questão de rotina nessa questão específica da classe médica, que eu acho que não é só aqui no estado do Ceará, como também nos demais estados do Nordeste. O prefeito disse ainda que há dois meses o TCM fiscalizou o município e não encontrou irregularidades. Há dois meses nós recebemos uma inspeção de rotina do TCM, não foi constatada não irregularidade, inclusive a chefe da inspetoria elogiu muito o município de Paramotir. Segundo o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o relatório sobre a inspeção em Paramotir ainda não foi concluído. A equipe não antecipa nada do relatório quando está no município, nem de irregularidade, nem de não irregularidade, quer dizer, não existe uma antecipação de resultados de relatório em logo. O relatório é feito, depois que a equipe retorna, a equipe que às vezes até é necessário que se faça mais uma inspeção lá, como é o caso. O presidente disse ainda que se for constatada alguma irregularidade, o município receberá uma nova fiscalização. Caso exista indício de irregularidade, ele fazer a apuração ou em logo ou através de documentos. Então isso daí vai ser exatamente analisado, é exatamente isso que vai ser analisado. Se houver necessidade, nós iremos lá, inclusive com o Michel Pou.